falando de um perfume que acho que toda mulher deveria usar porque é um perfume sofisticado, um perfume elegante um perfume marcante para você usar nas noites ele é um floral com alguns toques amadeirados muito gostoso, estou falando do perfume Tressel La Noite da Lancome porém, calma, calma, calma se esse valor para você está caro eu vou passar para você uma opção dele similar muito igual, as notas tão marcantes tão cheirosas quanto estou falando do perfume da Cico Cosmético o La Luna e esse aqui é a embalagem dele para vocês verem que embalagem bem feita, é de lata mesmo e olha só a tampa dele agora vamos conhecer esse frasco aqui que eu tenho certeza que você vai gostar e vai se apaixonar porque esse perfume aqui, gente, é perfume de 100ml e por menos de 70 reais vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link é onde você acha esse perfume com um preço muito barato mesmo e é um perfume muito gostoso e essa é a embalagem dele olha só para vocês verem é um perfume que tem aqui olha essas estrelas gente, é um perfume olha só esse detalhe aqui todo brilhoso não sei se vocês estão percebendo um perfume muito gostoso e o cheiro dele é igualzinho eu posso garantir para vocês olha só, um perfume de 100ml esse frasco aqui é muito bem feito é um perfume vegano perfume brasileiro que eu super recomendo porque ele é muito similar mesmo ao Tressol à Noite da Lancome se você gostou desse vídeo me siga nas redes sociais curte, comente e compartilhe e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.